Tá me entendendo? Não se desmereçam? Não se desmereçam por causa dos outros, não. Jamais. Jamais. Como é que você já foi gorda na vida, você vai falar dos outros com desprezo porque você emagreceu? Pelo amor de Deus. Por isso que eu falo para as pessoas que a gente não pode esquecer de onde veio. Tem muita gente que esquece de onde veio, o que passou. Tá com vontade de botar um silicone? Bote. Tá com vontade de fazer não sei o que? Faça. Tá. Entendeu? Eu vou fazer de novo. Vou limpar minhas costas. Vou botar tudo no rapetão novamente. Marquei dermatologista para mim em quarta-feira. Para cuidar de mancha na axila, mancha no rosto. Tem que se cuidar sim. Agora se vê. Tá com vontade, amor? Faça. Vai lá e faça. Quem não gostar, manda se arrombar. E outra, você não deve satisfação da sua vida para ninguém. Tem gente que esquece de viver a própria vida para viver a vida dos outros. Olha, às vezes eu me arrumava para ir para o pagode. Aí minha tia falava assim para mim. Nossa, essa roupa está ridícula. Aí minha tia, que eu faço isso ali direto. Eu falava para ela. A roupa é sua? For roubada com o teu dinheiro? Pois bem, eu vou sair. Aí ela falava a mim. Me responde uma vez que você vai ficar barrada e ainda vai ficar com um soco no olho. Né? Mas a minha tia sempre me criticou. Nossa. Só que eu sempre fui isso aí mesmo. E pai, de peitar, de falar na cara e tal. E minha tia falava, mais uma resposta sua vai ficar com um soco no olho dentro de casa. Responde de novo. Vai? Vai lá, abusada. Responde de novo. Aí eu me calava, né? Porque eu queria ir para a rua. Mas eu já arrasava logo ela, querendo se meter na minha roupa. Porque suspeito para a rua, para fora, não sei o que. Vou mesmo. E ela falava, próxima resposta eu vou deixar sem dente. Porque minha tia, amor, ela é boca de confusão, tá? Porque eu chamo ela macubeira pesada. Uma vez, eu falei para minha tia, tu fez uma culpa para mim. Porque eu discute com a minha tia, no outro dia eu fui mandada embora. Aí, amiga, tá ouvindo essa? Briguei com a minha tia, que minha tia é macubeira, né? Eu falei para ela, tu fez uma culpa para mim. No outro dia eu chorava tanto, que eu briguei com a minha tia, no domingo, na segunda-feira, quando eu cheguei para trabalhar, fui mandar embora. Fiquei sem falar com ela, que eu disse, meia que ela tinha feito macumba para mim. Tadinha, tá bonita. Não, minha tia, amor, mas eu estou contando que a minha tia sempre me criticou, assim, de negócio de roupa, não sei o que. E se eu fosse na onda dela, sabe? Eu ia ficar me achando que, ai, meu Deus, não sei o que. Aí eu respondi a ela, ela falava assim, você tem duas opções, ou você cala a boca, ou você vai ficar com o olho roxo e vai ficar dentro de casa. Mas eu respondi, não, mas o tempo que eu fazia, eu esperava ficar toda pronta, chegava no portão, e falava assim, a roupa é minha, eu boto do jeito que quiser e já saia andando. Entendeu? Mas eu sempre fui boca de confusão, meu amor, minha avó é minha conviteira, por isso que eu boto um tapete vermelho para minha avó passar, que minha avó falou, tá maravilhosa, vai com tudo. Gente, essa pra mim foi o ápice. É, eu já dei. Eu tava, olha, discutir com a minha tia no domingo, na segunda-feira eu fui mandada embora, eu falei, minha tia fez macumba pra mim, cara, porque ela fez macumba pra própria sobrinha. É, ela falou assim, eu não fiz macumba pra você não, garoto, você é ridícula. Fiquei sem falar com a minha tia, falando que ela tinha feito macumba pra mim. Caraca, a manga tá docinha. Toma. Derrubou um pedaço, tá vendo? Toma, não. Eu amo, mano. Cara, tá muito doce. Então o meu, né? Porra. Gente, como eu chorei naquele dia dentro do 9,18. Aí minha tia falava assim, vai lá, me responde de novo que eu tenho que encorpor o meu barulho. Nunca mais, gente. Nunca mais eu levantei a voz pra minha tia, porque eu sempre fui muito assim, né? Mas tinha um cagaço, que a minha tia mexe a mão na cara. Eu operada, eu apanhei, gente, lá na minha voz. Sabe por quê? Porque eu simplesmente não tomei o remédio. Aí ela chegou. Conta, Poliana. Quando tu chegou lá na minha voz, o que que eu te falei? Primeira coisa. Eu só tinha gemelado com você. Me bateu. Tava descolachando que você não tava tomando remédio. Me descolachou. Porque assim, tinha que tomar duas de pirona e ibuprofeno. Ok. Eu não estava sentindo dor, eu não tomei o remédio. Passou mal. Aí, passei mal, apanhei. Eu não acreditei que eu estava apanhando. Entrei no chinelo. Amor, minha tia, boca de confusão, tá? Porque eu chamo ela de uma cupeira pesada. Porque quando eu discuti com ela, no outro dia eu fui mandada embora. Mas a minha tia é meu amor, minha vida. Ela vai me esculhambar quando ver essa live. Deve estar dormindo. Ou seja, o quê? A minha mãe não tem televisão em casa. Ela é aquela cristã fervorosa, né? Minha mãe, né? Mas era perigosa, igual a mim. Aí, hoje minha mãe tá santa. Aí, toda vez que eu discutia com a minha mãe sobre alguma coisa, ela, ó. Não vê que esse demônio dá contenda aqui dentro, não, hein? Que eu peço perdão a Deus, eu vou meter essa bíblia dentro da tua cara. Rápido, eu caçava o caminho da rua, gente. O quê? Tu vai ficar pra testar? Tu vai ficar pra testar? O quê? Eu, ó. Picava a minha mula rapidinho pra rua. Cês não têm noção. Nossa, minha. Tá uma delícia. Não, por causa do... Ah, ela falou do teor de açúcar, não sei o quê. Gente, qualquer coisa, qualquer coisa que eu fale sobre comida, minha nutricionista tá lá no direct. Só pode duas frutinhas. Renata é terrível. E no dia que eu joguei um nude no grupo da família. Meu tio parece o Péricles, né? Imenso. Mas ele, meu tio, daquele tamanho, correndo atrás de mim na rua, eu senti o chão tremer. Ele falava assim, essa safada, tu vai entrar dentro de casa. Eu vou te quebrar no pau, Jordana. Fui dormir lá na casa da minha mãe Maria Helena. Da minha mãe de criação. Aí minha mãe de criação, né? Minha mãe branca. Falava assim, minha filha, por que que você fez isso? Eu ainda não tô acreditando. A tia Maria Helena, ela nunca viu o meu lado das trevas. Então, quando eu fazia alguma reclamação de mim pra ela, eu falava, Jordana? Eu não... Não, eu vou perguntar a ela. Claro que eu ia falar pra ela que era mentira, né? Ela demorou custar que eu era até o catiço. Porque ela falava assim, Jordana, minha filha. Não acredito. Dona Maria Helena, Jordana, mandou não sei quem tomar, não sei... Jordana, fez isso que eu chegava lá, né? Era a Sons. Nunca fui, mas saia do... Ih, deixa eu contar essa pra vocês. Essa aqui é... Essa história é a melhor pra mim. Fui pro pagode, né? Fui pra lá, pra Madureira. Fui pro pagode, não. Fui pro baile da Serrinha. Que eu adoro baile. Aí fui pro baile. Pá, pá, joguei, pá, lá, 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 lá. Depois volta eu andando pro Mercadão de Madureira. Pra pegar o 9-18 pra vir embora, né? Vai cá, já. Eu, puramente, em vez de eu descer lá no ponto final, eu desci lá na esquina, na curva da esquina. Aí tô vindo na rua como chapadinha. Isso, 6 horas da manhã. Que é a hora que a minha madrinha sai pra ir pra missa. Menina. Tô descendo aqui a rua, lá. Coisa. Acho que o Moisés tinha ido na padaria, botou o carro no portão. Garota, daqui a pouco eu tô ouvindo uma história assim, ó. Garota, era meu padrinho. Quando eu... E descolheu no jornal. Quando eu percebi que ele ia olhar na varanda, me joguei assim, ó, pá, debaixo do carro do tio Moisés. Aí fiquei lá deitada, mó tempão, até o meu dia do sair da varanda. Quem sai no portão do tio Moisés? Quem que é isso, Jordana Iglesi? Falei, ai, tio, eu vim aqui pra poder ir pra... pra escolher a dominical. Aí tava olhando debaixo do portão pra ver se tinha alguém acordado. Ele parou de ser safada, mentirosa. Você tá vindo da pista. Eu falei, xixi, Moisés. Ele entra pra tomar um café. Você não tem vergonha, né? Eu tava... Porque esse meu dia não me vê naquele dia ali, ele ia me dar uma coça. Ia apanhar no meio da rua. Vocês não tão entendendo o que que é a minha família. Lá em casa, o palco é... Ó, lá em casa, minha família é muito feliz. Pra poder... Ir pra comer na rua. Porque pra fazer festa em casa não dá. O barraco come. Ah, ninguém ajudou. Nada, não sei o que, não sei o que. Daqui a pouco tá tudo amores, tirando foto. Eu falei, ué, mas fulano não prestava. Aí eu sou ovelha negra, né? Porque eu já falo logo. Mas fulano não prestava, tá tirando foto. Hã? Ela, cala a boca, Jordana. Minha tia só tem... Dogão! Gente, o Dogão serve service. Mas peguei muito fiado no Dogão. Dogão é meu amor. Ele faz um açaí, um morango ao leite. Eu só comi o X-Tudo 12. Três carnes, três ovos, três bacon, três não sei o que. Dogão, aceita a live aí. Com o Dogão, gente. Dogão na live. Oi, meu amor! Oi, gente. Oi, ai! E aí, Pedro? Pedro, já falou de andar de cueca na rua? Eu vou pegar meu carregador. Com o puxamento. Amiga, tem aí, tem fone. Cabo cinza ali. Agora ele tá andando pelado logo. Ai, vou dar uma costa. Ai, tá geral que pode ver, ó. Gente, o Dogão tem que andar armado. Olha o tamanho. O que você tá comendo, né? E aí? Comendo manga. Foi pra igreja hoje. Acabei de tomar banho. Isso aí, meu filho. Tem que andar cheirosinho. Ezequiel, tá quietinho? Fala nisso, gente. Isso aí. Fala nisso. Eu tenho que ir para o Gula, gente. Pagar Dogão, tá? Porque eu comprei este estudo pra minha avó. Eu só mando mensagem. Dogão, manda o Gula lá pra minha avó. Gente, é operada. Dogão, sabe o que minha avó fazia comigo? Eu fiquei operada. Eu fiquei aí, né? Ai, eu queria tanto comer um queijo com goiabada, um queijo Minas. Ai, eu queria comer um peixe. Eu fiquei falida aí na casa da minha avó, meu filho. Brincadeira, não, né? O quê? Minha avó é demais. Jojo. O que dá? O que dá? Vamos lá. Ah, se manca, querida. Só vai estudar, garoto. Eu te amo. Eu também, meu amor. O Dogão, a dona Francine faleceu? Faleceu, né? Caraca, eu vi hoje no Face. Foi hoje? Não, tem uns três dias atrás. Ela enterrou, tem uns dois dias atrás. Mas ela tava doente? Oi, Jo, meu amor. Querendo queimar meu filme aí. Jojo. Eu tava lá, eu tava na Penha, no dia que tu tava lá. No dia do... No Cadima? No Cadima, sei lá. Ah, lá em Vista Alegre? É. Tu tava lá? Eu tá. Aí, Dogão, tu deixou, Dogão? É ex, é ex. Te dando perdida. Ah, para de palhaçada. Eu tô lá de lado do Max, ela. Ela é ex pra sempre, né? É. Olha essa sada, Dogão. Seu tem mãe, eu não vou aí. A bala tá comendo aí, né? Tá comendo. Aqui é normal agora. Meu Deus. Show. Minha avó quer ficar morando aí ainda? Fazer o quê, né? Não sai não, pai. Vem ficar aqui conversando com ela. Vambora, vou embora. Vou embora, Júlio. Vou levar eles em Realema. Tá bom. Valeu. Beijo. Beijo. Quero você estudando, hein? Eu tô indo pro quarto ano. Isso aí. Tchau, Júlio. Valeu. Tchau. Tchau, Júlio. Fala, meus amores. Cortando minha goiabinha. Gente, eu boto muita fruta, por quê? Banana, manga, uva, morango. Agora eu vou botar pera. Doutora Renata Morre. Pera, tá verde ainda. Tá bom. Pera, tá verde. Ó. Vai, rebola pro pai. Pai, novinha, vai. Descendo, descendo. Vai, rebola pro pai. Novinha, vai. Você não tem que entender Que ainda te amo Eu vou gravar uma música E vocês vão ficar surpresos Com a minha voz Porque com funk não dá pra explorar, né? Vai ter merisma e tudo. Vocês me aguardem. Quero ver neguinho fazer gracinha Tá? Quero ver neguinho fazer meme Ai, ai. Eu gosto é disso Eu gosto é disso Vocês conhecem a história de Jó? Deus tirou tudo de Jó Permitiu, né? Que o diabo Tocasse em Jó Mas ele não esmoreceu Ele Ele não deixou momento algum De proclamar O nome de Jesus E Deus deu a vitória A ele novamente Eu vou falar agora pra você Eu não sei se eu aguentaria Como o Jó, não Porque O diabo tocou até nos filhos dele Olha, gente Meus filhos Ô, meu Jesus Já tô até Já tô até vendo gritar Sai daí Não tem mãe, não? Não tem mãe, não? Entra agora pra lavar esse cabelo Bora! Vou mandar lá pra você já caso Falar, Renata Dá um trato Minha filha vai vir mijoada, gente Já tô até vendo minha pretioca Os cabelos dela black Linda Pérola Pérola tá fazendo o quê? Ah, garotinha O diabo tirou tudo de Jó Só não tirou a tua fé Porque a fé A sua fé Ela nunca pode morrer Jamais Jamais Você tem que ter fé São quatro filhos César César, Salomão Moara e Pérola Você tá grávida? Só se for do Espírito Santo, amor Eu estou falando futuramente Os quatro filhos Pérola Moara Que é a Moco Joia Rara César Vou homenagear meu pai Que eu não quero Botar Júlio César Então eu vou botar só César E Salomão Gente, uma pia limpinha Uma pia limpinha Sou um nojo Desculpa Aqui tem minha garrafa da academia Olha, gente Minha garrafa da academia Babado, não é? Aqui, bota o meu Waze Salomão é lindo Canta uma música Canta uma música Ih, gente Ficou isso aqui Pra lavar Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas penas Não puderem aguentar Levar meu corpo Junto com o meu samba O meu anel de bamba Entrego a quem mereça usar E eu vou ficar No meio do povo espiando Minha escola perdendo ou ganhando Mais um carnaval E antes de me despedir Deixo a samba estar mais novo O meu pedido final E antes de me despedir Deixo a samba estar mais novo O meu pedido final Não deixo o samba morrer Não deixo o samba acabar O meu é feito de samba O meu é feito de samba De samba pra gente sambar Não deixo o samba morrer Não deixo o samba acabar O meu é feito de samba De samba Pra gente sambar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Deu um negócio aqui no morro Ficou um negócio aqui no morro O morro que eu queria lembrar O morro O morro foi feito de samba De samba Pra gente sambar O morro é feito de samba O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar O funk não dá pra você Explorar Não dá pra você ficar em cima de um palco Fazendo merisma Na batida Que é o funk, né amor É impossível Não tem problema não Tá vindo coisa boa aí Me aguardem Ah gente, eu vou fazendo as coisas Eu deixo um saco dentro da filha Que aí já vai As coisas já tiram tudo Já botam no lixo Pia limpa É outro bagulho, né Eu não consigo deixar saco Dentro da Dentro da lixeira Vou lavar minha cozinha amanhã À noite Quando eu chegar Guarda minha Uma minutinha Ai, uma pia limpa É uma pia limpa Ai, meus amores Olha Limpinha Vou virar aqui Guarda esse restinho de luz Fogãozinho, ó Limpinho Ai, bola pro pai Vai novinha Vai gente Eu amo A almofada Amo, amo Eu deitei Ai, gente Amanhã 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 Eu vou fazer outra live Eu vou fazer outra live, tá Amo vocês Tô romântica hoje Sem sono Beijo, amor Beijo, amor Fiquem com Deus Orem antes de dormir Deus tá no controle No momento certo Ele vai dar a resposta E vai solucionar a sua vida Cá, meu amor Vou fazer o bazar Porque eu tô sem tempo Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca vi amor tão grande assim Deus é maravilhoso Ele não desiste Nunca Beijo, meus amores Até amanhã 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 tem outra live Amo vocês Obrigada pelo carinho